You just put your lips together and you come real close Can you blow my whistle, baby, whistle, baby Here we go Uma brincadeira que se transformou em profissão Em Bauru, um porteiro faz bonecos de ventrílocos e marionetes Inspirados em personagens de filmes e cantores famosos E pra isso ele utiliza materiais recicláveis Eu não sabia que eu conseguia fazer isso Nunca fiz nenhum curso Pra mim foi uma surpresa Porque nunca tinha... Ele mexia com algumas coisas artistas Porque essa coisa de artista acho que nasce já com a pessoa Ele mexia com algumas coisas Desenhar, pintar algum quadro meu Uma foto minha Essas coisas, mas não de modelar, de boneco A base de todos eles são jornal Eu reciclo muita coisa E eu acho muito interessante você pegar as coisas assim Transformar elas Jornal que vai ser jogado fora, por exemplo Ele se transforma num boneco e vai trazer muita alegria Eu comecei a fazer cabeças assim de pessoas Porque eu vi um filme Chamava Fuga em Alcatraz E lá ele faz um rosto dele, né? E coloca numa cama Falei, nossa Ele conseguiu fazer isso com revista e tal Nossa, eu vou fazer também Aí eu fui lá, peguei o jornal Coloquei lá numa armação E consegui fazer uma cabeça Aí eu já me senti realizado Falei, eu consigo também, né? Mas isso aconteceu há muito tempo Leandro seguiu o ramo de porteiro Profissão em que está há 10 anos O que ele não imaginava É que a internet daria o pontapé inicial Pra sua vida de artista plástico Um dia eu tava numa rede social E eu vi uma pessoa pedindo um boneco do Arnaldo Antunes Ela falou se eu sabia quem que tinha feito Porque ele era um boneco do CD Paradeiro Do Arnaldo Antunes Aí eu peguei e falei pra ela Eu faço Aí ele bolou lá uma massa Foi modelando Eu ficava lá até de madrugada na mesa Naquela massa se modelando E saiu Aí daí eu continuei Continuei fazendo Mas era Todos eles eram assim Estátuas Eles eram parados Aí Muita pesquisa na internet Eu descobri que seria muito mais legal É muito mais Ele se torna vivo Quando a gente coloca movimento Aí eu comecei a fazer marionete Ele começa a bolar assim na cabeça dele A gente acha que primeiramente ele tá louco Ele não vai conseguir fazer aquilo Daí depois a gente vê que realmente ele chegou no resultado Para criar os bonecos O cara se inspira no mundo musical e na ficção Eu assisto muito filme de terror Então E os filmes assim que me chamam a atenção Assim que nem Jogos Mortais, por exemplo Que aparece o boneco Billy Foi o que me chamou a atenção E eu falei Nossa, vou fazer um boneco desse pra mim Aí como eu já gostava do Arnaldo Eu fiz o Arnaldo O Michael Jackson Pô, o cara é o rei do pop Falei, não Ele tem que ter Não tem jeito, né Bob Marley também é um cara assim Que depois com muita pesquisa Eu fui descobrir que as letras da música dele Nossa, tem tudo a ver, entendeu Eu adoro esse mundo Porque é um mundo assim Sem violência Entendeu É um mundo que não agride ninguém É um mundo que traz felicidade Que traz alegria Meu sonho é ter um show musical de marionete